Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Estamos prestes a chegar aos 50 anos da nossa democracia e do 25 de Abril de 1974. Também aos 50 anos do fim de uma guerra colonial que teve consequências trágicas para tantos que nela combateram e que fizeram dos deficientes militares, nas palavras do nosso antigo Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama, a exceção das exceções. E eu diria que nunca devemos esquecer. O Partido Socialista tem estado ao lado dos deficientes militares e dos antigos combatentes. Foi pela mão do Governo Socialista que em 2022 entrou em vigor o Estatuto do Antigo Combatente. Mas ainda há muito para fazer, para afinar e vamos continuar com todo o empenho a trabalhar para que estas pessoas tenham uma vida digna. E não pode o PS passar esta oportunidade para resolver esta injustiça que afeta vários deficientes militares relacionada com a recomposição das suas carreiras. Sras. e Srs. Deputados, trata-se de repor um direito que já é reconhecido pela lei, mas cuja operacionalização fez com que nem todos os deficientes tivessem sido contemplados, gerando assim uma desigualdade que não pode persistir. Para corrigir esta situação, que é injusta, apresentámos uma proposta de alteração a este Orçamento, estabelecendo que esse mesmo regime é aplicado não só aos fuzileiros deficientes militares, mas a todos os deficientes das Forças Armadas que foram graduados nos termos do Decreto-Lei nº 295, barra 73, de 9 de junho. Esta injustiça tem que ser resolvida e é com o espírito de a combater que continuaremos a trabalhar para que, com confiança e determinação, melhorar e dignificar a vida de todos aqueles que deram a vida por nós. Muito obrigada. 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 Obrigada.